Não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E como ela está bem perto aqui, é bom você perguntar, você perguntar para ela, você perguntar para ela. De nossa parte, não tenho dúvida que terá apoio. O João Pessoa será Cícero o apoio, amém, Machado? Nós temos uma grande aliança, uma parceria em Campina Grande que tem rendido frutos muito bons para a cidade. É importante entender isso. Quando você tem governo do estado junto com prefeitura, voltados verdadeiramente com interesses para a população, você tem resultados. Hoje nós temos diversas obras sendo feitas em parceria lá em João Pessoa, por conta da demanda que existe, mas também por conta da possibilidade de ter parcerias reais. E é isso que eu espero brevemente a gente ter aqui em Campina Grande. Lucas Ribeiro vai dar plantão aqui no escritório? Vai sim, claro. Vai trabalhar aqui e vai trabalhar lá também. Ele vai fazer aqui uma ponte aérea o tempo todo, João Pessoa, Campina Grande, porque ele tem que se dividir. Lucas tem uma grande tarefa, uma grande missão que nós combinamos para que ele possa coordenar e desenvolver, que é exatamente o grande guarda-chuva da área da agricultura. Todos os órgãos da agricultura que trabalham com a agricultura na Paraíba, Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento da Pesca, Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, o Projeto Cooperar, a Agência de Defesa Animal, o Procasi, esses projetos todos estarão sob uma grande coordenação para que a gente possa, primeiro, concentrar esforços e viabilizar muito mais ações. Quando você tem, você é vida, duplicidade de ação. E Lucas será o grande coordenador desse trabalho para que a gente possa verdadeiramente atingir os objetivos e avançar em áreas que a gente precisa avançar.